Fala galera, meu nome é Thaís, eu sou biomédica, especialista em hematologia e a partir de hoje em comemoração ao dia do biomédico, que vai ser neste sábado, dia 20 de novembro, eu vou fazer uma sequência de vídeos sobre morfologia celular. Então hoje o assunto é morfologia dos plastos e até domingo, que é o dia seguinte da nossa comemoração do dia do biomédico, ainda tem conteúdos, tá? Então começando por hoje, que é uma quinta-feira, dia 18 de novembro, então vai ter no dia 18, dia 19, dia 20 e dia 21. São quatro vídeos sobre morfologia celular hematológica, tá bom? Pra você que ainda não me segue no Instagram, eu vou colocar o arroba aqui do meu Instagram em algum lugar, eu tenho um perfil que chama Biomedicina Pura, eu também tenho um blog que chama Hematologia na Bancada. E pra você que ainda não me conhece, eu trago conteúdos práticos, conteúdos objetivos pra você utilizar lá na bancada, lá no seu trabalho, certo? Então vamos lá sem muita enrolação, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês do conteúdo. Então vamos começar, gente, o assunto de hoje, morfologia dos blastos, certo? Certo? Antes de dar início ao conteúdo em si, eu quero dar um recadinho pra vocês que nós, analistas de laboratório, nós não temos a obrigação de especificar a linhagem dos blastos, tá? Nem pros médicos quando eles perguntam e nem pra gente laudar. Quando a gente for fazer o nosso laudo lá no pronto-socorro, que a gente viu aquela lâmina cheia de blasto, a gente só precisa se ater ao que é blasto e ao que não é blasto, tá? Então, cada blasto, a gente precisa entender como descrevê-lo. A gente pode descrever de uma forma simplificada, mas a gente também pode colocar algumas características adicionais aí dos blastos, tá bom? E eu já começo aqui mostrando algumas imagens, né, pra vocês dos blastos. Os blastos, eles são diferentes, sim, mas eles têm a característica principal, que é a sua cromatina um pouco mais frouxa, tá? Alguns têm uma coloração um pouco mais forte, outros já se mostram bem com a cromatina super frouxa, tá? Todos que estão aqui são colorações usadas de panótico, tá bom? E vamos lá, vou mostrar pra vocês algumas características, certo? Só pra gente começar aqui a gravar, né? Então, vamos lá. Como que a gente relata um blasto, né? Quando a gente tá lá na nossa rotina, o que a gente faz quando a gente observa o blasto? Tirando o susto, né, que a gente leva. Vamos lá. A gente, óbvio que a gente vai relacionar tanto os índices hematométricos quanto a análise de gráfico histórico do paciente, e aí a gente vai juntar com a nossa leitura de lâminas, tá bom? E pra gente descrever um blasto, a gente tem algumas, digamos assim, uma fórmula, né? Pra gente poder descrever o blasto de uma forma mais simples, de uma forma que seja assertiva, tá? A gente precisa entender relação núcleo-citoplasma. Como que eu vou descrever essa relação núcleo-citoplasma? A gente precisa saber se é citoplasma vasofílico, qual grau de vasofilia tem aquele citoplasma. Ele tem nucleolos? Os nucleolos são evidentes? Tem mais de um nucleolo? Tem quantos nucleolos? Ele tem bastonete de Auer ou não? Ele só tem granulação. A cromatina nuclear, ela é intermediária? Ela é frouxa? Como que tá essa cromatina aí? E qual é o formato do núcleo? Ele é regular? Ou ele tem um pouquinho de irregularidade, sabe? Quando ele não é aquele formato bem redondinho, sabe? Então, vamos lá, galera. Vamos começar aqui pelo mieloblasto. O mieloblasto, ele tem uma característica principal dele, que é a presença do bastonete de Auer, que é esse risquinho aqui, sabe? Que ele tá representado aqui nessa imagem. Isso é uma imagem real, tá, galera? Eu sei que pode ser que a foto esteja um pouquinho embaçada e tal, mas a gente consegue visualizar, tá bom? Ele tem aqui um bastonete de Auer, que realmente, tá? Ele é como se fosse um bastãozinho, assim, de uma coloração arrocheada, um pouco mais avermelhada, tá? Thaís, são todos os mieloblastos que têm esse bastonete de Auer? Não é. E é justamente por isso que a gente não pode se apegar somente a esse detalhe. A gente entende que o hemograma é um exame de triagem. A gente não pode falar qual é a linhagem do blasto somente ou já do hemograma. É claro que muitas vezes, por experiência, juntando idade de paciente, juntando histórico de paciente, índices hematométricos, a gente consegue ter uma maior assertividade, né? Mas a gente não vai, lógico, falar isso pro médico, que a gente tem certeza que é um mieloblasto, que a gente tem certeza que é um linfoblasto, certo? Como a gente pode descrever esse tipo de blasto aqui? A gente já pode dizer que ele tem uma alta relação núcleo-citoplasma. Por quê? Porque ele tem um núcleo grande aqui, ó, em relação ao seu citoplasma. Então, sobra bem pouquinho espaço aqui de citoplasma, né? O citoplasma dele é basofílico? Nessa imagem, eu posso falar pra vocês que ele é fracamente basofílico ou mediamente basofílico, tá? Ele tem nucleoloevidente? Ele tem nucleoloevidente, sim, tá? Presença de bastonete de Auer? Ele tem, né? Eu até mostrei aqui pra vocês que ele tem o bastonete de Auer. A cromatina dele, na imagem, ela se apresenta frouxa. E qual é o formato do núcleo, né? Ele tá meio ovalado, né? Porque ele tá um pouco lateralizado aqui. Então, ele tá um pouquinho de formato ovalado. E ele tem a sua superfície regular. Então, eu posso descrever com todas essas características o blasto, tá? Mas eu também posso descrever de uma forma simples. Eu posso colocar célula com alta relação núcleo-citoplasma, núcleo com cromatina frouxa, presença de nucleolus e presença de bastonete de Auer. Isso também é uma boa descrição, certo? Vamos falar aqui do linfoblasto. Galera, o linfoblasto, ele é mais difícil de se identificar, tá? Porque ele se parece muito com o linfócito. E dependendo muito do paciente, dos índices hematimétricos, ele não vai apresentar características muito fortes, tá? De que seja uma leucemia aguda, que é quando a gente tem a presença maior de blastos, tá? E, justamente por isso, às vezes ele só se apresenta com uma discreta linfocitose, beleza? Então, a gente não pode julgar se é blasto ou se não é. Mas, se você estiver visualizando, você tem certeza que é o blasto, bora lá pra descrição. Como que a gente pode descrever um linfoblasto? O linfoblasto, ele tem uma alta relação núcleo-citoplasma também. Eu também posso falar que ele tem citoplasma escasso. Porque eu quase não vejo aqui o citoplasma como em um linfócito mesmo. O citoplasma dele é altamente basofílico. Conseguem ver a diferença desse citoplasma para os citoplasmas da imagem anterior? Esse daqui é bem mais azul, né? Ele representa muito também o linfócito. Ele tem nucleolo evidente? Esse tipo de blasto, ele pode ter nucleolo evidente ou pouquíssimo evidente, tá? Aqui eu consigo até ver, mas, às vezes, na leitura da lâmina, a gente não consegue ver, tá? Os nucleolos dos linfoblastos. Depende muito. A cromatina nuclear, a gente pode falar que ela é intermediária ou frouxa, tá? E o núcleo, por vezes, ele pode ser irregular. Por exemplo, vocês estão vendo que esse daqui, ele tem uma curvinha, né? Aqui e aqui também. Esse aqui também. Então, às vezes, a gente não precisa falar que o núcleo é regular, que o núcleo é esférico. A gente pode colocar que o núcleo, por vezes, é irregular. Mas eu também posso falar da forma simplificada, como eu já falei lá no mieloblasto, que é alta relação núcleo-citoplasma, citoplasma altamente basofílico, cromatina nuclear intermediária ou frouxa, nucleolos pouco evidentes, tá? Vamos lá para o próximo. Monoblasto e promonócito. Os dois são precursores do monócito. E quando a gente encontra este tipo de célula, tá? Numa leucemia mielomonocítica, a gente pode colocar os dois como blasto. A gente não vai separar, tá? O monoblasto de promonócito. Os dois são blastos e pronto, acabou o assunto, tá? Eles têm características diferentes? Sim, eles têm. Mas a gente vai aprender agora a descrever, né? Esse tipo de blasto. Então, eu já posso dizer aqui que ele tem uma média relação núcleo-citoplasma ou ele tem o seu citoplasma abundante, né? Ele lembra muito também a característica de um monócito. Ele tem um jeito meio estranho, né? Como de um monócito mesmo. Aqui na imagem, galera, esse aqui é o monoblasto. Esse aqui é o promonócito, tá? O citoplasma do monoblasto e do promonócito, ele pode ser basofílico, como a gente está vendo aqui no monoblasto. Ou fracamente basofílico, como a gente está vendo aqui no promonócito. Aqui no promonócito também, eu vejo um pouco de vacualização citoplasmática, tá? Os nucleolos, eles são evidentes, tá? Nessas imagens aqui. E a gente pode citar como evidentes ou proeminentes, tá? É um vocabulário utilizado que quer dizer a mesma coisa. Como que é a cromatina nuclear aqui desses blastos? A gente pode falar que é frouxa, a gente pode falar que também é intermediária, tá? A gente está vendo que ele tem uma coloração um pouco mais forte aqui no monoblasto e tudo mais. Mas, juntando todas as características, a gente entende que é um blasto, certo? E a gente também pode falar que o núcleo tem indentação. O que é uma indentação? É também, galera, essa forma aqui, ó. Quando a gente começa a ver que ele não é totalmente regular, ele não é liso nessa superfície dele. E aqui, quando a gente fala aqui sobre o promonócito, a gente começa a observar que ele tem como se fosse uma dobradura, né? Aqui no núcleo dele. E realmente, galera, é como se o núcleo ele fizesse assim, tá? A gente tem esse aspecto. E a gente também pode citar, como também a gente pode simplesmente falar que o núcleo é irregular, certo? E temos também a leucemia, gente, promielocítica, onde eu trago sempre uma evidência aqui dessa leucemia. Essa leucemia, gente, é uma leucemia muito agressiva, tá? Ela é super tóxica. Então, sempre que visualizar um blasto desse daqui, é importante você saber o quanto ela é perigosa e você notificar, sim, o médico, tá? Esse é um caso excepcional, tá? Que você deve, sim, avisar o médico, falar que tem uma hipótese diagnóstica, tá? Desse tipo de leucemia, que tem uma característica muito forte de ser leucemia promielocítica. É claro que o médico, ele vai pedir outros exames, né? Mas os exames complementares demoram pra sair. Mas a gente precisa lembrar uma coisa. Nós somos parte de um sistema inteiro de saúde. Nós somos parte de um quebra-cabeças gigantesco, tá? O médico, ele tá lá e ele vai juntar todas as peças desse quebra-cabeça, tá bom? Então, não é porque você está com uma hipótese de que seja uma leucemia promielocítica que o médico, ele não vai mais olhar todas as outras peças do quebra-cabeça e vai acreditar 100% no que você tá falando, tá bom? Você vai lá, faz o seu trabalho, alerta o médico, que é importante, tá? Realmente, as pessoas que têm esse tipo de leucemia, dependendo, né, de cada pessoa, de cada indivíduo, elas têm a tendência a se agravar muito rápido. Essa leucemia, ela evolui muito rápido e a pessoa pode vir a óbito rapidamente, tá? Então, é por isso que é bacana você ter esse contato com as equipes de saúde, com o médico, tá bom? E como que a gente pode descrever esse tipo de blasto, né? Esse tipo de blasto na promielocítica, a gente pode falar que ele tem uma alta relação núcleo-citoplasma. Ele tem citoplasma basofílico com granulação. Conseguem visualizar aqui as granulações dele? Ele tem nucleolus evidentes e ele tem mais de um bastonete de Auer. Olha só, ele tem vários bastõezinhos aqui dentro dele. Ele tem a sua cromatina frouxa e ele tem um núcleo, gente, que a gente também pode chamar de bipartido, tá? Porque quando o núcleo, ele parece que tá rachado no meio. E a gente fala que ele tem formato de halteres, formato de asa de borboleta, certo? Existem várias formas pra gente descrever esse tipo de núcleo aqui. É importante dizer também que a leucemia promielocítica, ela tem um formato que é variante. Então, ela pode apresentar blastos assim, né? Que é um formato clássico, mas também ele pode apresentar com blastos sem esse tanto de granulação aqui ou com pouquíssima granulação. Tá bom, galera? Vamos lá. Ó, esse blasto aqui que eu mostrei pra vocês lá no comecinho, ele também é de uma leucemia promielocítica. Nesse caso aqui, é de uma leucemia promielocítica variante, que ele já não tem tanta granulação assim, tá? Mas é. Esse daqui, que eu mostrei lá no começo, é da linhagem linfoide, tá? E ele é um pouquinho diferente, como a gente consegue ver, mas ele é da linhagem linfoide. Esse aqui é da linhagem miloide, como a gente consegue observar, ele não tem bastonete de aura, ele tem dois nucleolos. Esse aqui também é da linhagem miloide, esse aqui já tem bastonete de aura, certo? Esse aqui é da linhagem linfoide e vocês podem ver que ele é diferente desse daqui. E esse é o último, é o monoblasto, tá? Ele é um pouquinho diferentão aí de todos, mas todos nós temos uma característica que é a cromatina frouxa ou intermediária. A gente vai ver nucleolo. E eles sempre vão ser um pouco diferentes, né, gente? Eles são as células mais diferentes das células maduras. E a gente não pode esquecer que devemos sempre juntar com o histórico do paciente, os índices hematimétricos, os gráficos e tudo mais. Certo? E jamais vamos falar qual é a linhagem sem sabermos, sem termos evidências de qual é a linhagem. E as evidências só vem com os exames complementares, com exames de biologia molecular, citoquímica, imunistoquímica, imunofinutipagem. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo pra mim saber se vocês curtiram essa aula de morfologia dos blastos. É claro que eu trouxe alguns blastos, né, principais aqui pra vocês. Mas esses são os que a gente mais vê e são os que a gente mais precisa entender pra poder descrevê-los. Certo, galera? Então é isso. Um beijão e até mais.